Irá ao chão, ó se Deus vem pro chão, vai pé Irá ao chão, o sonho de José foi realizado E apesar de mal credo, ele foi E você vai ser campeão, desculpa o S.E.L. Deus é S.E.L. Para cumprir o meu destino E é só citar a condição, o negócio é qual? Que numa posição, não desanime o irmão Eu nunca tu fosse Tá bem, crente, eu sou de Jesus Deus é fiel Para cumprir tudo o que te compreendeu Os planos de Deus são assim Pra você e para mim Eu começo e não fiz um Cadê o Jesus? Eu sou de Deus Levante a mão para o outro Alô, seu Luiz E salva-me para o Brasil, Luiz Tchau, 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 tchau Ó no coração! O mal가요 Tchau, tchau, tchau O mar bem veio, nada me apaçou Mesmo achando fruto lá Fez de fute e ao chão Toda vai chorar, vai dar o chão O sonho de José foi realizado E ao pensar em maltrato é que Ele foi da Deus que apenas É muito amor, porque a vida não é É muito amor, porque a vida não é É muito amor, porque a vida não é Para cumprir tudo o que te prometeu Fique na posição Fique na posição Não desanime, não Eu nunca fui fazer Ei, Deus é Deus! Deus é Deus! Deus é Deus! Deus é Deus! Deus é Deus o processor Ele vem alto, porque a vitória Já foi decretada Deus é o que é Para cumprir Tudo o que te prometeu É isso aí Fui na posição Não desanime Irmão Ele luta por você Mais uma vez Para Jesus Deus é o que é Para cumprir Tudo o que te prometeu Os planos de Deus São assim Para você e para mim Tem começo E não tem fim Vamos poder deus Salve de boa pra Jesus Jesus está entregando Uma chave pra uma pessoa